Não quero nada que não venha de nós dois Não creio em nada do que eu conheci antes de te conhecer Queria tanto te trazer aqui pra te mostrar, só pra te mostrar porque Não há nada aqui, ponha tudo em seu lugar e eu sei o meu lugar está aí Não vejo nada, mesmo quando acendo a luz Não creio em nada, mesmo que me provem certo como dois e dois As plantas crescem em nosso jardim pra te mostrar, só pra te mostrar porque Não há nada aqui, ponha tudo em seu lugar e eu sei o meu lugar está aí Não há nada aqui, ponha tudo em seu lugar e meu lugar está aí Não vejo nada, mesmo quando acendo a luz Não creio em nada, mesmo que me provem certo como dois e dois As plantas crescem em nosso jardim pra te mostrar, só pra te mostrar porque Não creio em nada, mesmo que me provem certo como um sorriso Meu lugar, meu lugar está aí